Puxa, Salomão Puxa, 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 Puxa Filha da puta Puxa, Salomão Oh, como cê tá maravilhosa Com esse shotinho, desse patãozinho goza Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Desce me instigando de um jeito que malandro gosta Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca Na sequência do machucar Machuca, Machuca Machuca, Machuca Machuca, Machuca Pita com a peruca, seu filho é da puta Machuca, Machuca Machuca, Machuca Machuca, Machuca Pita com a peruca, seu filho é da puta Machuca, Machuca Machuca, Machuca Machuca, Machuca Pita com a peruca, seu filho é da puta Machuca, Machuca Machuca, Machuca Machuca, machuca Pita com a peruca, seu filho é da puta Puxa, Salomão